A função aqui, né, de defender o Bombe B e olha a balaça pra cima do Gafolo, a mirona do Cielo, ele já começa com tudo. A gente falou, se o Cielo tiver no dia, é difícil de segurar um dos melhores jogadores do nosso cenário. E o Woody leva o Matthew, sobra apenas o Shai, ele pode ser pego de costas agora, vem avançando pelo miolo, já acaba se entregando no posicionamento. Leva o Turtle, mas tem muita gente dos dois lados. O responsável naquela situação, e agora vem um eco full aí da SWS. Vai ser na mira do Woody, que na curta distância de MP9 já leva dois jogadores, é um 5 contra 3, e vem mais um pra cima dele. Um na frente, outro atrás, olha aí o Jota ajudando e o Woody vai buscar de USP, consegue finalizar. A SWS aqui vai entrar na mira pela porta. E o Turtle sobe em cima da casa, já consegue levar o W1, tá preocupado com a passagem da porta, ele tem informação, será que ele viu? Da Smoke, Turtle de novo, vai farmando com essa UMP, finaliza. O que é a qualidade? Propeça-se mesmo, Gringo. Ok, 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 é, é ótimo, nós levamos tudo. Now that is pretty enough. Skin Club, the lowest prices. Chegando, vai pegar de lado, impede o plant, é só o W1 agora, dois segundos, não dá mais tempo e o MIBR. Uma temporada excelente como a WP. Deu o Shai, buscando a primeira kill, mas olha o Woody agressivo pra cima do W1, existe. Já faz a troca pra cima do Shai também. Quatro contra três, a vantagem é do MIBR. O capitão foi muito pra cima, foi ousado e pegou um abate muito importante aqui no round. Exato, e o SWS tava tentando uma investida no bombsite da AXR. Qualquer tipo de tática da SWS, olha o timing do JLEV2, tava baroto demais. Exit eliminado pelo Rissioli, mas a vantagem é total do MIBR. Três contra um, só o Gafolo de Alpe, sem tempo, irmão. Trinta segundos, irmão. Smokou catch. Não dá pra esperar esse smoker, não importa, guys. É do Tetris. Cola vocês três pra jogar. A gente tá smokado, não precisa jogar ainda. Olha o Rissioli. Quando a gente for entrar, vamos lá a casa, o Vitor. É isso, você joga junto com o time aqui no CBCS, com a rádio CBCS. Escutando toda a comunicação. Turtle capturou ali o Gafolo, hein? E agora quatro contra três, a vantagem é do MIBR. Vamos ver na mira do Exit, é o Cielo também que aparece pra levar o W1. Apenas o Rissioli, mais um do Exit. Com a bandezinha do Woody. Esse dois aí no placar, eles sabem que tá muito bem a vantagem, mas não tá nada ganho. Nada ganho, mas esse round já começa de novo na vantagem pra equipe do MIBR. E é um armado da SWS, é round importante. Rissioli já foi eliminado pelo Woody. E vamos ver o Shai tentando marotar, só que o Woody já troca de posição. E aí, pune mais um. É o Capitão. É o AWB. Precisa buscar essa troca. E o Woody, ó. É uma kill, ele já se movimenta. Já tá em outro lugar, né? E vamos ver o W1. Já viu a passagem ali, mas tem mais um jogador chegando. Ele tá esperto com isso. Segura o dedo, o Gafolo. Também levou o dele. E a SWS traz a igualdade, mas o Cielo consegue mais um abate. 3x2. MIBR na frente de novo. Cielo. É ele, hein? Joga demais o Cielo. E vai buscar 3K no round. Diferenciada. É um 4x4, mas olha a vida dos jogadores da SWS. Rissioli mata os ali muito meados. O W1 nem se fala. O Woody, ou melhor, o Turtle ali por cima. Eliminado. Mas tem o Exit. Segura o dedo. É trocado. Caiu o Woody também. E agora é só ele, hein? Cielo contra 3. Vamos ver o que ele consegue aprontar. Um clutch difícil. Nossa, eu não reparei no tempo, Yujão. O ponto é dormir bem. Nos últimos segundos vai ser difícil. Precisa de uma entrada fulminante. Vamos ver se vem a Bang para tirar a visão do Exit, mas não vem. E aí ele consegue levar o primeiro, mas caiu o Turtle. Caiu também o Exit na sequência. O Jota eliminado. A SWS vem com tudo para garantir o terceiro ponto. Agora vai dar tempo de plantar. O Cielo vai tentar impedir. Não chega a tempo. Eliminado pelo Gafalo. Vamos lá. Último round dessa primeira metade. E a gente vai acompanhando o Cielo. Levando dois jogadores na passagem para B. É 4 contra 2. 4 contra 3, perdão. O W1 muito meado agora sim. 4 contra 2, 4 contra 1. Cai a casa. O MIBR vai para o décimo segundo ponto. Para fechar muito bem essa primeira metade, sobra apenas o Matheus. 47 segundos. Ele está sem a C4. Parece um round impossível. Mas ele vai tentando. Já foi avistado. Já tem informação. A equipe do MIBR. E aí vem a Gaia para cima dele. Vai fazer o quê, Matheus? Tá difícil. Tá complicado. Ele vem para cima. O Cielo já está cravado na passagem do quê? É Tia Wood quem consegue aqui. Que o Cielo estava no bom momento e não quis saber não. Não quis ir lá naquele bomb. E ó, vamos para o Pistol porque o Matheus já está mandando muito bem. Levando dois jogadores. O Turtle faz a troca. E agora a entrada vai ser para a BMBR. Vem para o lado TR. Vem para o lado atacante. E a SWS vai se defender no lado CT. E fica na vantagem por enquanto. O Matheus é sempre um jogador que aparece muito bem em round pistol de USP. Ele já conseguiu levar dois. Exato. E ele também, de TR, ele puxa essa P250 que está na mão do Exit e faz estrago. Então o jogador realmente joga muito bem de pistolinha. E ó, o Chai está bem posicionado na B. O Rissioli de Dual Beretta na curta distância pode levar muita vantagem contra essa Glock aqui do Wood. Mas a entrada parece que vai ser para B. O Chai bem posicionado em cima do Bomb. A gente já viu o Schelo nessa posição também na primeira metade. Ele viu a perninha, né? Ele viu o pezinho. O Wood vai tomando muito dano. Eliminado pela Dual do Rissioli. E agora quatro contra dois. A SWS precisa desse pistol. E vai confirmando por enquanto. Olha aí. O Chai continua maroto. Vai dar muito dano. Vai finalizar o Turtle. E agora apenas o Exit que precisa achar uma saída. E vai ter que vencer um clutch aqui que parece difícil. Já conseguiu o primeiro abate para cima do Chai. Ele se esconde ali no Bomb. O P250 toma muito dano. O strife ali do Rissioli. E aí ele vai ficar de costas. Eliminado. E o P1... Tem uma informação para o W1. Se eu não me engano, ele escutou. E o Exit está com uma posição muito boa. Acho que o W1 não vai suspeitar dele não. É. O Wood passou lá por fora meio de lado. E agora o Exit vai tentar então surpreender o jogador aqui por baixo. O Chelo toma muito dano. Eliminado pelo Rissioli. O Exit não acha nada por enquanto. E a SWS vai confirmando o seu nono ponto. Apenas dois sobrevivem para o MIBR. O Exit consegue marotar. Opa! Duas kills para acreditar. Mas olha o tempo. Quinze segundos. A C4 do lado de fora. O Chai preocupado com a passagem do Cat. Mas o Jota será que vai dar tempo de olhar para o Duto Falto? Aparece por cima o Exit. Mas agora não tem tempo para o Plante no X1. Gafolo! E é o Wood buscando uma kill para cima do Gafolo. Que deixa ainda mais chance. Mas o W1 já leva o Chelo na sequência. E vamos ver. O Exit está dando a volta. Pode pegar jogador de costas. Olha o timing. Rissioli. Leva o Wood. E agora o Exit. Vai ter que fazer barulho. Vai ter que acelerar. Busca o jogador desarmando. O Turtle. Leva o dele. É um dois contra dois. É momento decisivo. O Exit vai abrir de novo. Não consegue finalizar. E agora Turtle! O que a gente viu? Foram dois clutches. Um X1 do Gafolo contra o Exit. Esse WS ganhou. Mas teve que recomprar a arma de novo. Mas vamos ver agora. O J vai ter abertura para cima ali do Riccioli. Opa! Xai consegue uma kill de USP. Será que dá para acreditar? Está muito difícil. Muito improvável. O J abre do lado de fora. Tem uma... Eeeh! Matheus! Eu que sempre elogio a USP do Matheus dessa vez. Ele não estava tão concentrado assim. E o J leva quatro jogadores. Os jogadores não fazem tanta diferença porque o MIBR está de AK-47. Mas a gente vê como a economia ainda não estabilizou. O Wood consegue fazer a troca para cima do Matheus. Essa gaizinha do Gafolo pode ser boa. Não chegou a punir ali os jogadores na passagem. E o W1 esperto com a rampa. São dois jogadores aqui pela rampa. O Gafolo já deu a volta. Xai é que... Nossa Senhora! O Turtle acerta o timing. Consegue punir o Xai tentando atravessar na smoke. O MIBR ainda está separado. Dois jogadores para B, dois para A. Vamos ver para onde eles vão porque o J já está entrando na A. Consegue aqui o braço do Riccioli. E olha o MIBR acelerando de novo. Vai garantir o plente da C4. E agora, meu amigo, cai a casa da SWS W1. Leva o J, mas é três contra dois. E o Gafolo nem está querendo tentar, viu, João? É, ele já está aguardando ali. O W1 também bateu em retirada. Enfim, o MIBR de novo conseguiu bagunçar o round da SWS. O kill ali no Xai do Turtle foi muito importante. O que garantiu essa rotação rápida. Subiram duto. E explitaram com os jogadores que estavam no Miogis aí. Então, jogaram muito bem o MIBR. Teve a percepção rápida do round. E tirou a arma do Gafolo. Não deixa ele guardar. Só o W1 ali vai conseguir, será? Opa. Ah, tem jogador muito próximo. Ele já foi avistado. Quase consegue ainda a kill. Rápido aqui, né? Opa. E o Matheus já dá uma pedrada. Pedrada para cima do Exit. Turtle responde. Leva o Xai. Matheus recupera uma K47. Agora vem bem armado. Será que a SWS consegue punir? Só que o Gafolo toma muito dano nessa Molotov. Matheus já foi avistado. Vai tentando dar o combate. É o Wood quem leva o W. O Rissiola responde. Três contra três. A SWS ainda acredita. Precisa acreditar, SWS. É o seu mapa. Sabe da dificuldade depois da Ancet. O Rissiola eliminado. É a equipe do MIBR. O MIBR vai tendo muita calma para encontrar o lado favorável no mapa. E agora Matheus na B. Gafolo na A. Só que os dois jogadores com menos da metade da vida. E o Matheus começa a adiantar. Começa a buscar jogo. MIBR para a mira. Quarenta segundos. Eles esperam o erro. Trinta e cinco segundos agora. Para onde vai o MIBR? O Matheus vai buscar jogo. O Tielo está esperando por ele. Olha a calma do Tielo. A frieza. O Matheus vem na mira e toma na cara. Apenas o Gafolo e o MIBR. Tem o mapa na mão. Tem o mapa para tentar garantir. Para fechar. 16 a 11. A Nucky é do MIBR que sai na frente. É o Tielo do outro lado. Não vai encaixando os disparos agora. O Tielo fica sem bala. E o Tielo. Solta o dedo para confirmar. É só o Exit no Clutch. Muito lucro já nesse momento. Apesar de que ele consegue levar dois pelo menos. Consegue. Ele arrancar o crânio do Riccioli que já estava miado. Vem para cima desse Bombe B. Tem jogador atrás do Pilar. Ele não está vendo nada. E aí o Matheus... Parece que o Gafolo vai voltar. Vai voltar para B. Nossa. E agora o W1 acertou os disparos. O Turtle está com 12 de vida. E a abertura do Wood é sensacional. O Tielo. Essa kill. Esse abate do Tielo. Pode ter garantido o round. O Wood se infiltra. Consegue surpreender o W1 quase na base. E olha onde está o Exit. Para confirmar o ponto. Confirmar o round. Quando ele é estrela, a gente sempre espera mais. Ele já está cravado. Ele quer kill. Ele vai buscar o Tielo. Mas o Turtle tinha levado o W1. Se segura. Porque o Gafolo está querendo o jogo. E cara, assim. Mostrou também, né? Porque você falou. Ah, o Simple fez isso. Olha o Gafolo de novo, cara. E ele é fã, tá? O Gafolo é super fã do Simple. O Gafolo, né? Mas o que eu ia falar assim. Que o time também confia muito, né? O time sabe que ele é estrela. Assim como o Simple é a estrela do time da Navi. O time confia. Fala. Compra essa AWP aí que você vai ganhar o round para nós. E o Gafolo a mesma coisa. Mais um que ele vai garantindo sozinho. Pior que eu acho que foi até dropada para ele. Essa WP no round passado. Para mostrar a confiança que o time tem no cara, né? O Woody responde e leva o Rissioli. 3 contra 2. A C4 está direcionada ali para o Bombear. Mas o Woody começa a se movimentar, né? Deixa o Exit parado ali esperando esse avanço fundo. 42 segundos. O Woody precisa de um abate. Precisa chamar muita atenção, né? A equipe da SWS começa também a se mexer no mapa. Mas praticamente o MIBR vai trabalhar com os jogadores no clutch, né? Fizeram uma aposta agora, né? Que se plantar eles ouvem, né? Sabe que tem o Bombear pelo menos com uma visão. Meu Deus. Olha o Matheus. Bem posicionado. Consegue para o New Woody. E agora o Exit tem que jogar sozinho. Mas olha quem está lá. Olha quem está esperando o Gafolo. E varou, hein? Varou. Acertou o disparo. E ele não erra. Ele não erra. Esse bom bebê. Spike já... O C4 já plantado. A Rissiola consegue levar o Exit. E o Woody responde para cima do Xay. 4 contra 4. E vamos ver o Turtle na curta distância. São dois jogadores. Ele esquiva da Bang, mas não esquiva da bala. Matheus leva ele. O Woody responde para cima do W1. É um 3 contra 2. MIBR precisando voltar a pontuar desesperadamente. Mas tem o Gafolo. Tem o Matheus vivo. São os dois que estão brilhando. O Tielo consegue já levar o Gafolo. E agora é só o Matheus. Contra 3. Sem tempo. Mas consegue já levar o Tielo. O tempo não é suficiente. O Jota já espera do outro lado para punir. Para tirar essa arma dele. 6 a 2. MIBR. E agora Tartum. Apertura. Certeiro. Para levar 2. Que isso, Tartaruga. Aniquilando. Arrebentando. E garantindo domínio do escuro. 6 a 5 no placar. MIBR que é um empate. Gafolo está aqui na defesa. É o maior perigo. Para a tentativa de entrada. Mas o Tartum não está nem aí. Ele não para. Ele quer mais. 3 kills no round. E o domínio agora desse Bomb B é iminente. E assim. É aquela situação de novo para a SWS. Guardar não seria feio não. Porque os dois jogadores estão com 2 mil ali de grana. Sabe que a situação está bem difícil. Vamos ver se o W não vai conseguir impedir. Olha ele. Opa. W1 leva 2. E agora Tartum e Jota estão ali. Só o pó. Só o caroço. Um sprayzão aqui do Matheus. Pode segurar todo mundo. Ele leva apenas o primeiro. Jota faz a troca. E agora Jota eliminado. Mais uma vez. Para esse Bomb B. O Jota avança naquele espaço. Que o Tartum tinha garantido. Jogador no escuro. É o Chai para fazer a troca. Ele vai se aproximando. Tem muito smoke. São dois jogadores aqui na Newby. Ah não. É só um na verdade. Eu fui bugado. Eu buguei ali com o radar. O Chai já consegue buscar o Boltz. E agora está cravado o UD. O Chai clica. E não destruiu o Gafolo na smoke. E agora Exit. Será que dá para ele? Levou para o primeiro. Já está desarmando. Não parou. Meu Deus. O Exit sensacional. Estacional no último segundo. Para tentar garantir. Gafolo no No Scope. Não tem tempo. Finais aí importantíssimos. Olha o Chai buscando ali a informação. O Jota vai ter que recuar agora. A SWS vem para um round econômico. O Jota deu muito dano nessa HE para cima do Riccioli. E agora ele fica esperando essa passagem. O Riccioli foi para a direita. Vai aparecer na mira dele. Que o tranquilo aí para o Jota. Está até sem mira. Você viu? Pois é. E aí? Opa. O Woody está de... Nossa. Arrastou na cara ali do Matz. O Jota consegue mais um abate. Sobra apenas Gafolo com a sua Eagle. E um sonho. Está esperando algum vacilo ali. Mas muito difícil a situação. O C4 está lá na base. Ele teria que voltar para buscar o C4. Talvez tirar um armamento aqui. Já seja algum caminho. Vamos. Acho que... E está lá. Ponto no nosso Chai. Dá muito dano para cima do Turtle. E o W1 também vai arriscando. Toma na sequência. Gafolo consegue levar o Turtle. Mas o Boltz já chegou. E consegue finalizar no varado W1. Olha agora o pezinho. O Gafolo vai tentando o Plante da C4. O Jota vai impedir o Plante. E deu muito dano. O Woody finaliza o Riccioli. A MBR. Vai levando todo mundo na fumaça. Na Smoke. O Plante vai acontecer de novo. Vamos ver. HE. Dá muito dano. Mas a C4 é plantada. 4 contra 2. SWS não pode vacilar. Matheus consegue um primeiro abate importante. Já foi avistado ali atrás do Pilar. O Boltz segura o dedo. No varado leva ele. E agora é o Chai. No clutch. O primeiro. O segundo. Mas não o terceiro. Mais um clutch do Exit. Por conta dessa Molotov ele percebe que estava muito próximo. Não avança. E o Boltz já consegue punir o Matheus. Entrou e entrou com tudo. Voltalha. Leva dois. E a equipe do MIBR. Olha que pezinho interessante. Fica muito bem aqui nesse round. Pezinho muito interessante. A Smoke acaba tirando a visão. Mas o Jota percebe. E quase eliminado. Mas tem o Turtle. Mais um. O Chai não esperava por ele. 5 contra 2. Woody finaliza de alfa. O Gafolo sobra apenas o Riccioli. Mas o MIBR já tem formação. A C4 está muito longe. Começa azedando. O Jota está esperto. Está bem posicionado. Ele vai arriscar o spray. Jota. Jota. Jota de novo. Três. Kills da Smoke. Vai tentar aproveitar a própria brecha e já leva o Chai, né? Aí fica complicado. Ele arrisca de novo. O que é isso, Boltalha? Não para. E vai buscar o terceiro. Só dá Boltz do jogo. É o reserva de luxo. Que entrou para acabar com o mapa. E o MIBR vai se encaminhando para o D1. Décimo quinto ponto. 15, tá? 15 eliminações. Ó, ele já passou o Jota e o Woody. E ele entrou depois. E ele entrou depois da metade do jogo. Olha o Jota. Já leva o Riccioli. E agora, Gafolo. Vai abrindo a... Toma do Turtle. E a vaga na grande final. Vamos ver. Do lado defensivo, o lado favorável. O Jota já leva o W1. É trocado pelo Chai. E agora o Woody arrisca na Smoke. Vem a Bang. E o Boltz já vem chegando. É ele, hein? É o homem. Consegue a kill para cima do Riccioli. 4 contra 3. MIBR cada vez mais próximo de vir para São Paulo. De disputa final. O Tanton está nas costas. É para acabar, hein? É para finalizar. É para garantir a vaga. Nossa. Deseliminado. O Tanton vem com tudo. E agora é só o Chai. Contra 4 está no chão. MIBR 2 a 0. Garante a vaga para a final. É, garante a vaga para a...